Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre a árvore genealógica. Quem aqui sabe o que é uma árvore genealógica? Alguém já viu na natureza uma árvore genealógica? Eu acho que não. Vamos aprender então o que é a árvore genealógica. A árvore genealógica é uma representação da nossa família. É uma árvore que a gente desenha. Ela não existe que nem as outras árvores na natureza. Mas ela representa a nossa família. E hoje nós vamos aprender a desenhar, a construir uma árvore genealógica com a nossa família. Qual vai ser o nosso primeiro passo então? Como que nós vamos montar a nossa árvore genealógica? A primeira pessoa que você vai colocar nessa árvore vai ser você. Então o que você vai fazer? Você vai desenhar um quadrado e vai colocar o seu nome dentro do quadrado ou embaixo dele. Tá bom? Então vocês vão pegar uma folha, vão desenhar um quadrado e vão escrever o nome de vocês dentro do quadrado. Pode, se vocês quiserem, vocês podem colocar só a primeira letra do nome de vocês. E aí vai ficar assim. Vocês podem botar um nome embaixo ou dentro do quadrado. E agora, o que a gente vai fazer? Você vai pegar uma linha, vai desenhar uma linha para cima e fazer um outro quadrado. Só que agora você vai fazer mais dois. E quem são os dois que a gente vai colocar ali? O papai e a mamãe. Então nesses quadrados, a gente vai escrever o nome do papai e o nome da mamãe. Então a gente tem o nosso quadrado. A gente vai fazer uma linha para cima e vai desenhar mais dois quadrados. Um para o papai e um para a mamãe. Dentro deles, vai escrever o nome do papai e o nome da mamãe. Se vocês quiserem, vocês podem colocar só a primeira letra do nome deles. Tá bom? E será que acabou a nossa árvore genealógica? Será que é só isso que tinha que fazer? Não. Agora a gente vai fazer o quadrado dos nossos avós. Nós temos quantos avós? Quatro. São dois que são o papai e a mamãe do nosso papai. E outros dois que são o papai e a mamãe da nossa mamãe. Então a gente vai, em cima do quadrado do nosso papai, desenhar mais dois quadrados. E em cima do quadrado da mamãe, a gente vai desenhar também mais dois quadrados. E dentro desses quadrados, a gente vai escrever o nome dos nossos avós maternos, os pais da nossa mamãe, e dos nossos avós paternos, os pais do nosso papai. Tá bom? Se vocês quiserem, de novo, vocês podem colocar só a primeira letra do nome deles. E aí vocês vão me perguntar nesse momento. Mas Igor, eu tenho um irmão e uma irmã. Eu posso colocar eles na árvore genealógica da minha família? Claro que pode. Eles também fazem parte da sua família, não é verdade? Então, do lado do seu quadrado, você vai desenhar um quadrado para o seu irmão e um quadrado para a sua irmã. E se eu tiver dois irmãos? Um quadrado para um irmão, um quadrado para outro irmão. Se você não tiver irmão, vocês podem deixar só o quadrado de vocês. Agora, vocês vão montar uma árvore genealógica com todo mundo da família que vocês conhecem. Tá bom? E eu quero ver essa árvore genealógica quando eu chegar lá na escola. E ver vocês. Eu quero todo mundo levando a árvore genealógica para a gente conversar um pouquinho mais sobre a nossa família. Tá bom? Espero ver vocês logo. Um beijinho.